Estamos na Escola Básica dos Foros da Mora, num equipamento que está destinado à componente de apoio à família, a qual neste caso está a ser promovida pela Associação de Pais e encarregadas de educação. Trata-se de um alargamento de uma valência da própria escola. Trata-se aqui realmente de uma parceria entre a Câmara Municipal Social com a Associação de Pais e encarregados de educação, também com a direcção da própria escola, para que este espaço seja um espaço para as nossas crianças, quer do Jardim da Infância e da Rede Pública, quer da escola do primeiro ciclo, e que possa também ser um espaço polivalente. Este equipamento está concebido para duas salas de atividades, tem ainda um escritório, uma sala de reuniões para a Associação de Pais e encarregados de educação, uma zona de arrumos e as casas de banho, portanto, quer para as meninas, quer para os meninos. Para além desta intervenção da Câmara Municipal Social, que está aqui orçada em cerca de 150 mil euros, nós vamos ainda realizar, na grande pausa letiva de verão, a requalificação do edifício do primeiro ciclo, a nível do espaço interior, e também está previsto a requalificação de todo o espaço do exterior da escola e do Jardim da Infância e da Rede Pública.